O Cássio está de volta aos treinos do Cruzeiro. Semana passada, ele sentiu dores na coxa direita e os exames apontaram um pequeno edema. Mas já está tudo bem, ele voltou. Só que o Cruzeiro ainda conta com cinco desfalques que sofreram lesão e ainda não estão 100% prontos para voltarem. Quem são esses jogadores? No dia 8 de outubro, o Cruzeiro informou que exames detectaram uma lesão no músculo do quadril do Matheus Henrique. O tratamento vai ser conservador, ou seja, não vai precisar de cirurgia. Mas como não é uma lesão muito simples, ainda não tem uma data exata para o Matheus voltar. Tudo vai depender aí da evolução no dia a dia dele. Mas a gente sabe que antes do jogo da volta contra o Lanús, ele não vai estar disponível. Já o de Neno, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto. Ele sim passou por cirurgia e agora está fazendo trabalho de fisioterapia. Mas a previsão para ele voltar aos gramados é apenas na reta final do Campeonato Mineiro de 2025. O Vitinho sofreu uma lesão muscular de grau elevado na coxa direita em setembro. Sábado passado, ele já começou a fazer trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física. Tudo indica que ele deve ser liberado a partir de novembro. O Japa sofreu uma fratura no pé direito. Em setembro, ele passou por uma cirurgia e já está fazendo os trabalhos híbridos. Entretanto, ele não deve voltar aos gramados antes de 2025. E por fim, o Rafa Silva sofreu uma lesão no joelho direito em agosto. Ele já está fazendo os trabalhos de transição e ele deve ser o mais rápido a retornar. Tudo indica que esse mês ele já vai estar liberado e disponível para o Fernando Diniz utilizá-lo. E aí, qual jogador você está mais ansioso para ver de volta aos gramados? Me conta aí nos comentários. As informações desse vídeo eu tirei de uma matéria do Globo Esporte.